O Mundo de Ontem, de Stephen Zweig. Em O Mundo de Ontem, o escritor judeu-austríaco Stephen Zweig nos conta aquilo que ele viu, o mundo que ele conheceu, a Áustria que ele conheceu, de finais do século XIX e começos do século XX, retratando a efervescência cultural daquela época, literatura, artes e ideias. Ao longo do texto de O Mundo de Ontem, a gente vai percebendo, como leitor, uma melancolia intermitente que atravessa o texto, que volta e meia aparece. E à medida que a narrativa avança, essa melancolia se torna cada vez mais presente, cada vez mais forte, enquanto o Zweig entra, por exemplo, na narrativa daquilo que vai acontecer nos anos de 1930, a ascensão do nacionalsocialismo, a ditadura de Hitler, os procedimentos cada vez mais chocantes do Partido Nazista. E uma das coisas que me chamou a atenção é uma observação que o Zweig faz a propósito de qual era a tática do Hitler, de agir por etapas. Ele nunca tomava aquela medida chocante logo no primeiro momento. Ele ia tomando uma atitude desagradável, injusta, mas aí ele fazia uma pausa e esperava para ver se as pessoas iam reagir, se as pessoas iam se indignar, iam se revoltar. E como o Zweig conta, isso não acontecia. Ninguém estava acreditando que aquilo era tão sério. E, como alguns fora da Alemanha achavam, aquilo era um problema apenas deles, que estava acontecendo lá na Alemanha, não tinha nada a ver com o resto do mundo. Mas o que a gente vai ver é que esse ditador, por fim, está determinando normas para os países que ele vai invadindo, cada vez o maior número deles. Áustria, Polônia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, França. Como o judeu austríaco, o Zweig e a esposa dele acabam se tornando nos últimos anos de vida como que peregrinos, sem pouso certo, viajando por vários países, porque eles já não são bem vistos dentro do seu país, está se tornando perigoso para eles, como os judeus continuarem lá na Áustria, até que eles vêm se estabelecer no Brasil, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E um ano após a publicação de O Mundo de Ontem, em fevereiro de 1942, o Zweig e a esposa se suicidam.